Portanto, o Boa Hora faz 100 anos, como é que se sente? Sinto-me orgulhoso, sinto-me feliz por ser presidente do clube numa ocasião destas. Como é que conta a história do Boa Hora? Como é que começou? Como é que chegou até cá hoje? O Boa Hora começou há 100 anos e começou com um grupo de rapazes, como nós referimos no nosso vídeo, na nossa história que publicamos. Um grupo de rapazes queria jogar futebol e fundou o clube. Fundou o clube com as suas dificuldades, andaram de um lado para o outro, por causa da sede de um lado, da sede do outro, até que depois conseguiram o campo ali onde nós estamos hoje, conseguiram o campo de futebol pelado e foi assim que começou. Hoje em dia o Boa Hora conta com muitas vitórias. Em que modalidades é que se destaca? As principais modalidades hoje em dia é o handball e o ténis de mesa. Mas como lhe disse, começou com o futebol a nível regional, depois teve o basquete já a nível nacional, a natação e hoje em dia o handball é já há uns anos para cá a modalidade principal. Há 5 anos temos também o ténis de mesa e de facto títulos nacionais temos tido nestas duas modalidades e muitos regionais. Qual é a mensagem que quer deixar às pessoas da Alcântara? A mensagem que eu quero deixar é que visitem o Boa Hora. Muita gente não conhece. É um clube muito eclético. Nós temos um pavilhão com uma capacidade de 650 pessoas onde fazemos todos os jogos de todas as modalidades. Há clubes importantes que fazem lá os seus jogos de camadas jovens, por exemplo o Sporting que faz todos os jogos dando bola lá. Temos um ringue coberto com reova sintética. Temos dois cotos de ténis, um de paddle. Temos um crossfit, sala de ténis de mesa. Temos musculação, ginástica, artes marciais. Portanto, temos muito para oferecer aos fregueses aqui de Alcântara e não só, das outras freguesias perto. Só espero é que visitem porque, como digo, há muita gente que não conhece o Boa Hora, não sabe o que é que o Boa Hora tem. E nós precisamos de sócios, precisamos de miúdos a praticar e apareçam por lá. Quer deixar alguma mensagem aos apoiantes que têm até agora? Tem que deixar, tem que deixar, claro, à Junta de Freguesia de Alcântara principalmente, à Câmara Municipal e a vários patrocinadores que nós temos. O principal é a ROF, mas depois temos vários. Temos a Euro-Atlântica, a Paulux, as Águas de Benacova, o AMG, a Macron. Vamos esquecer de alguns, mas pronto, eles sabem que eu estou com eles e que eles têm sido inacreditíveis na ajuda ao clube, na ajuda às modalidades. Sem eles isto não tinha sido possível. Muito obrigada. Obrigada.